Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Abraça tudo para o bichardo, para o bichardo Abraça tudo para o bichardo, para o bichardo Abraça tudo para o bichardo Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. 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 Amém. Qual o tásco de deslocamento! Ai que se não há o pau, o seu legado é o seu offices! O que é que você faz? O que você faz? Como você deve falar com o anemão? Como você faz esse palo? Não dá a ciência, o que você diz? Ah, olha! Que é um problema! O que vocês acham que a gente vê? O que você vai ficar confessando? Dosta! Toda a lei! Pesce que você está no seu trabalho! Próximo dia A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. A gente vai ficar com a gente que vai passar, mas parece que você vai ver esse! Olha a gente vai falar de... A gente vai ficar com uma coisa, a gente vai ficar com uma coisa, muito bom! E a gente vai ficar com uma necessidade! No zero! Obrigado! Por último! Sim, sim, comenta! Mas a gente vai ficar com a gente que vai ficar com a gente que vai ficar com a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Acenas, reclama do governo. Acenas, reclama do tempo. Acenas da matemática, não deixe. Acenas, reclama do tempo sérios. ae 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 Obrigado. 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 Boa noite. 1,2,3,4,1, 2,3,4,1. Graças a Deus. . . . . . A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. O que você quer dizer BNB é outro Guilherme peão Obvio que você quer dizer Mudron AIS carence! Né? Tô vestindo! É.. O que você quer dizer? Mãe. É vagar.. Mas meets lebo nesta... A CIDADE NO BRASIL 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 E aí